Olá pessoal, começando mais um vídeo e hoje eu estou aqui na companhia da Lívia do canal Um Pinguinho, se você ainda não conhece ela, eu acho muito improvável, mas o link está aqui embaixo, segue ela lá. Ela atualmente mora na cidade de Aveiro e então eu convidei ela, nós estamos aqui no Parque das Nações, no evento dos youtubers e nada mais propício do que gravar com os nossos colegas, né? Então uma coisa que vocês gostam muito de saber é sobre trabalho, sobre as possibilidades de trabalho que tem em diversas regiões e como eu normalmente falo mais de Évora, que é onde eu moro, ela como mora um pouquinho mais ao norte, lá em Aveiro, ela vai falar um pouquinho como que está o mercado de trabalho lá em Aveiro. Então Lívia, o que você tem para dizer aí para os nossos seguidores sobre o mercado de trabalho em Aveiro? Então, peraí, tu grudou aqui. Então, lá em Aveiro, gente, não falta trabalho, tem bastante trabalho. Agora no verão, então, tem mais ainda, por conta das praias, que lá tem muita praia, da Ria, que é muito bonita e, enfim, tem mó galera lá trabalhando em restauração, brasileiros, assim, tem muita gente, mas sempre tem vaga. Então, eu acho que vale a pena, assim, para quem está precisando de emprego mesmo, poder ir para lá. Eu acho, assim, para quem não tem documentação é mais fácil de arrumar emprego em cidades menores e interiores, essas coisas assim. E cidades também turísticas, né? Normalmente cidades turísticas tem bastante restaurante, bastante hotéis, então, de repente, para quem quer esses trabalhos, assim, mais de verão, porque normalmente quem contrata mais são restaurantes e hotéis, né? Mas mesmo essa parte turística por conta do verão. Então, é uma boa opção. E para quem tem documentação, definitivamente não falta trabalho, porque tem muitas fábricas e eles contratam muita gente. E para a galera que tem experiência em fábrica, aqui é disputado, porque tem muita vaga mesmo. Então, vale a pena botar aí nos seus estudos, no seu planejamento de Portugal, Aveiro. E Aveiro é uma delícia, assim, principalmente o centro de Aveiro. É bonito, né? É bonito. A gente tem que é a Veneza, a Veneza é portuguesa, né? Sim, é bonito e é uma cidadezinha pequena, mas aqui tem tudo. Tem tudo. Então, você não vai sentir falta de nada em Aveiro. Sim, você não vai ficar entediado, né? Não, não. Pode ser que você vá morar no interior, aí já é mais complicado. Porque até o meu caso, eu moro numa vila em Aveiro, é bem pequenininha. Mas no centro de Aveiro, quem fica ali perto, é ótimo. E para a galera que é jovem, vem para estudar, Aveiro é melhor mudar. Olha, então fica aí a dica para vocês, como eu sempre falo, entre também nos sites de emprego. Eu sempre falo isso, porque lá você consegue também ter uma noção muito maior sobre os tipos de ofertas que tem em cada região, né? Então, entra lá no NetEmpregos, no Sapo, enfim, em todos os sites de emprego que tem aqui em Portugal e dê uma olhada. Olha, a Veneza tem muita vaga na Veneza. Sim, dá uma olhadinha, de repente, se tem na sua área ou não. Claro que para quem está vindo, é mais difícil começar na sua área, mas depois de um tempo que você já tiver documentação, tudo certinho, fica mais fácil. Tá bom? Então fica aí a dica da Lívia, segue ela lá mais uma vez. É um pinguinho. Um pinguinho. Nos vemos então no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, o sininho, aquela coisa que vocês já sabem, né? Comenta aqui embaixo. Comenta também. Beijo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.